Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou Elivan Souza, esse é o Chefsai Cine13. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. E aqui no nosso vídeo de hoje temos uma estreia. Pela primeira vez vamos fazer uma crítica de um média-metragem. E ainda é uma produção brasileira. Estou falando aí de gambiar, o HD de espadas. Gente do céu, o filme foi lançado no ano passado, mas a pedido de um amigo eu resolvi fazer essa nossa crítica aqui. O filme está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link aqui abaixo. O link da produtora também, que é a Cinema Petiscos. O filme também tem ali, gente, tem uma HQ disponível para você baixar, para você fazer o download, para aí se adentrar um pouco mais nessa história aí. O filme pretende também lançar um livro RPG. Então, assim, pretende muito se estender essa produção, né? Esse universo novo aí que foi criado aí por esses brasileiros. Gente do céu, o que a gente achou dessa produção, desse filme? O que dizer? Eu sempre digo aqui quando é o pedido de um amigo, né? Será que esse amigo vai gostar da minha crítica? Gente, a gente sempre faz uma análise aqui, criteriosa. Não procuramos mentir, não procuramos inventar nada. Apenas dizer realmente o que a gente achou da nossa opinião. Criteriosa dentro do que a gente conferiu, dentro do filme, da série e por aí vai. O que vamos dizer? O filme tem uma boa tomada, acredito que tem um bom universo ali, que foi exibido, minunciado, aventurado. Eu acredito, eu não vou dizer para vocês com precisão de certeza, mas eu não me recordo muito de ter visto um filme brasileiro, uma produção que adentrasse nesse mundo aí, nesse cyberpunk aí, que é da cidade ali do Rio de Janeiro. Achei muito interessante, assim, esse lado futurístico aí. A gente sempre tem aqui produções brasileiras de alta qualidade, mas sempre a gente, eu acredito que adentra, né? Amplia os horizontes para tudo que o cinema pode produzir e por aí, séries também. Gente, o que a gente achou? O filme tem um elenco ali que está bastante inspirado, está bastante envolvido, você consegue sentir isso. Porém, a gente achou algumas tomadas ali, de câmeras, de posicionamentos, que não deixou a gente adentrar de modo proveitoso, de modo lúdico ali na projeção. E algumas tomadas ficam muito boas, em questão de qualidade, de câmeras, de ângulo e tudo mais. É um trabalho bem colocado, mas em alguns momentos esse trabalho ali desfoca um pouco ali. A gente entende qual foi a ideia, qual foi a posição que eles gostariam de passar, né? Futurístico, esse cyberpunk aí e tudo mais. Mas em alguns momentos se perde por conta disso. Da localização da câmera, dessa tomada, de alguns efeitos que foram empenhados, colocados e inseridos na câmera. A minha dúvida é assim, poxa, em um ângulo ficou tão bom, porque não se utilizou esse mesmo formato para os demais. Gente, é a única falha que eu vi nessa produção, foi essa. Os atores estão empenhados, a sacada é muito legal, a história é envolvente. Falando de história... Gente, eu gostei do final. Gostei por demais do final, achei surpreendente, achei legal. Eu não estava esperando, pelo andamento que a história estava nos guiando, nos conduzindo, então assim, achei essa cara do final muito legal. Não vou dar spoiler aqui, mas achei bem interessante e deu um toque de suspense, de você se perguntar, mas por quê? Como? E eu, logo que aconteceu a cena em questão, eu disse, ah, eu sei o que que é. Então eu me senti envolvido. Quando a série, o filme, te faz se sentir envolvido, participativo, ele cumpriu, né, com o seu dever, nos entreter. E o filme me entreteve, sim, achei bem legal. Anota aí, de bom grado, para passar de ano, anota é 7. Como eu disse, gente, a única falha para mim foi apenas umas tomadas, uns takes ali colocados da câmera, que não me agradou muito, porque em alguns momentos os takes são muito bem colocados, posicionados. A técnica usada na câmera é muito boa. Em outros momentos, essa técnica, ela se desfaz. Mas, gente, é uma boa pedida. Eu vou deixar o link aqui abaixo do filme para você conferir. É uma produção brasileira. Temos aí, gente, o roteiro aí de Gustavo Colombo, de Eric Rucci, e temos a direção aí do Federico Cardoso e do Gustavo Colombo. Eu acho muito legal, não são todos os filmes que é possível, mas, assim, quando o roteirista trabalha no roteiro e na direção, ele está muito adentrado sobre o que ele escreveu e o que ele está dirigindo. Então, essa passagem, essa dupla jornada é muito legal, porque ele está participando de tudo o que ele fez. Ele criou o roteiro e também o dirigiu. Isso é muito legal. Parabéns aí, Gustavo. Gostei. Gente, nós temos aqui, eu acredito que... Tudo bem, a gente teve um ano maravilhoso, mas eu acredito que a gente não absorve, não aproveita todos os meios que nós temos. Por exemplo, tivemos filmes maravilhosos aí ao longo dos anos. Gente, eu não sei todos, tá? Vou dizer apenas o que eu pude conferir. Temos o homem que copiava, que foi um fenômeno. Temos aí Cidade de Deus, Tropa de Elite. Minha Mãe é uma Peça que está quebrando recordes. Mas a minha dica é, principalmente, ao cinema e petisco que está nessa produção aí. Eu sei que vocês têm outros projetos. Eu pude dar uma conferida ali. Mas, assim, aproveitem, de repente, um lado que, pelo cinema brasileiro, pelas produções brasileiras, não são aproveitados. Por exemplo, suspense. Temos alguns ali que, na minha opinião, escorregaram, né? Mas seria uma boa área para ser observada, para ser analisada, né? Ser aventurada aí. E, principalmente, o lado do terror, que eu não me recordo de ter visto uma produção brasileira de terror. Então, assim, deixo aí para você, Gustavo, que é roteirista aí, já que a gente está dando uma olhada, uma refletida em relação a esse tipo de conteúdo. Acredito que seria uma boa para a gente aí, né? Um filme de terror, uma produção brasileira, seria muito bem-vindo. Gente, como eu disse, não sei se eu me esqueci, a nota para o filme é 7. Dá para passar de ano. Acredito que vale muito a pena você conferir esse cyberpunk aí no Rio de Janeiro, porque tem uma ideia bacana, futurística, uma produção brasileira, sempre é bom conferir, né, gente? E poder apoiar nossas produções aqui nacionais. Tá bom, gente? O que mais eu posso dizer? Vou deixar um recadinho aqui para o Gustavo, vou me vender aqui. Precisando de alguém para atuar aí, estou à disposição. Tá bom, gente? Eu acredito que essa é a nossa crítica aqui. A gente, infelizmente, não fez quando o filme foi lançado. A gente não consegue realmente fazer a crítica de todos os filmes aqui, mas a gente procura fazer o máximo, né, poder divulgar e acompanhar o máximo de produções. A gente, infelizmente, em alguns momentos, tem que escolher entre fazer uma crítica de um filme e outro, porque às vezes estreia vários filmes na mesma semana, e assim nos complica fazer essa análise, essa produção. Fora as séries, as maratonas que nós temos que fazer também. Tá bom, gente? A nossa crítica aqui, né, esse nosso vídeo aqui sobre o filme Gambiarra vai ficando por aqui. E eu vou pedir para você que, de repente, não se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que ajuda muito aí. Tá bom, gente? Obrigadu, quebra tudo, até a próxima e tchau!